Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que você tem vergonha de fazer que eu abro uma caixinha de perguntas lá nos stories do Instagram e aí vocês me mandam as perguntas que vocês têm vergonha de fazer e eu respondo todas essas perguntas aqui no canal porque aqui não tem que ter vergonha de fazer nenhum tipo de pergunta porque o problema é você ficar com a dúvida, não você fazer a pergunta, beleza? Então me segue lá no Instagram que aí quando eu abrir a caixinha de perguntas lá você me manda sua pergunta e aí pode ser que eu separe ela para responder aqui lembrando que eu separo as que mais se repetem, beleza? Então vamos lá, vamos direto aqui começar a responder essas perguntas Primeira pergunta que eu separei foi Penso em sexo todo dia, 24 horas? Se pudesse faria todo dia, será que sou normal? A gente pensar em uma única coisa o dia inteiro, 24 horas por dia e ficar focado, quase que bitolado nessa única coisa independente de qual seja a coisa, isso não é natural, isso não é saudável É interessante sempre a gente buscar o equilíbrio Claro que assim, dependendo da tua idade, dependendo da fase que você esteja na sua vida pensar em sexo durante o dia inteiro ou grande parte do dia, ter vontade de fazer sexo várias vezes, isso é normal Mas assim, você só pensar nisso todos os dias e 24 horas por dia, não é muito saudável Então a nossa vida, ela tem várias áreas, várias situações, vários momentos Então é interessante a gente se dedicar a todos esses momentos Tem a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual E tem a nossa vida sexual também E aí é interessante a gente dar atenção a todas essas áreas e não só ficar focada em uma Porque se a gente fica focado em apenas uma dessas áreas, as outras vão ficar meio capengas Então é isso, não que não seja sadio você ficar pensando em sexo Não, não é sadio você ficar pensando em uma única coisa durante o dia inteiro, 24 horas por dia, semana toda Isso que não é saudável Segunda pergunta que eu separei aqui foi Alguns homens tem algum modelinho de depilação íntima? Gente, ó, às vezes vocês acham que eu sei de muita coisa e tal E na verdade não, muita coisa é novidade pra mim E esse lance da depilação, de modelos de depilação íntima Também foi novidade pra mim Algumas semanas atrás que eu fiquei sabendo da existência E aí quando essa pergunta bateu lá na minha caixinha dos stories Eu falei, cara, vou responder essa pergunta lá no YouTube Porque pode ser que outros caras também não saibam da existência disso O que acontece? Sim, existem alguns modelos de depilação íntima masculina Eu tava conversando com um amigo e aí eu tinha encontrado com ele num café e tal E aí ele tinha acabado de vir de um centro de depilação, de depilação a laser E aí ele falou, ah é, eu vim lá, tava fazendo depilação a laser e tal Aí eu falei, pô, mas né, você tá o que? Tá fazendo desenho da barba e tal? Tá fazendo depilação, é, esse tipo de depilação? Aí ele falou, é, tô fazendo esse pra desenhar a barba E aí ele falou que tava fazendo no peito e falou que tava fazendo a depilação íntima também E aí eu falei, sim, ah é, tá fazendo lá na, você tá fazendo a laser, a depilação íntima? Tipo, vai ficar sem nada mesmo? É isso mesmo que tu quer? Aí foi, ele falou assim, ah, eu até tava fazendo um modelo lá Que a moça lá tinha me mostrado, que era um modelo que ficava Ele até zoou, falando que era o bigodinho de Hitler que ficava Aí, mas como assim? E aí eu fiquei assim, você tá zoando, né, essa história do bigodinho Aí ele, não, tô falando sério, existe um modelo Ela me mostrou os modelos e perguntou qual que eu queria E aí na mesma hora eu fui no Google, eu falei, ah, você tá me zoando Aí eu fui no Google, pesquisei e vi que de fato existem os modelos de depilação íntima E eu até perguntei, ele falei, pô, mas isso você quis fazer ou foi a sua esposa que pediu? Qual foi o rolê disso daí? Aí ele falou, é, os dois Eu já não tava, é, já não tava querendo muito ficar com pelo Eu sempre aparava, sempre, no caso ele falou que sempre raspava E aí também calhou, que a esposa dele também prefere tudo liso E aí ele foi fazer a depilação íntima Só que ele falou que tava deixando, é, essa, esse modelo, né, do bigodinho Só que ele achou que tava ficando muito esquisito e agora ele tava tirando tudo de vez Então, sim, existem os modelos de depilação íntima Existe um modelo que depila tudo, existe um modelo que depila só a parte do pubiana, né Que é aquela parte em cima ali do pubis e deixa no saco, enfim Tem outros que tiram só no saco e deixam em cima Existem vários modelos e aí, enfim, né Se você for fazer uma depilação dessa num lugar especializado Provavelmente eles vão fazer igual fizeram lá com o meu amigo Que vão te dar, né, um desenho, sei lá, catálogo, não sei como que fala isso Mas pra você escolher qual é o modelo que você quer fazer ali na hora da sua depilação íntima E aqui no canal é assim, a gente não tem meias palavras, a gente fala sobre tudo mesmo Então, se você curte esse estilo de conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino Cara, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e bora lá Ah, e não esquece de curtir o vídeo aí Porque, pô, isso me dá uma moral pra eu continuar fazendo vídeos aqui no YouTube Se você gosta desse estilo de vídeo, você precisa me ajudar Curtindo, comentando, compartilhando, beleza? Então vamos lá Terceira pergunta que eu separei aqui é daquelas curiosidades que vocês têm Que eu fico sem entender Mas vamos lá A pergunta é Tu é contente com o tamanho do seu Malaquias? Sim, gente, eu não tenho nenhum problema em relação a tamanho, nada disso Então, sim, sou feliz com o tamanho do meu Malaquias Então é isso Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo Bigodinho Que eu vou saber que você assistiu até o final Me dê essa moral que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui! E aí Tchau, tchau.